Nós vamos ter uma reunião com a Força de Segurança, não só os militares, mas os bombeiros também e das outras áreas da segurança. Ainda estamos na fase da discussão do projeto. Nós vamos apresentar o primeiro projeto para poder lhes dar a opinião, para poder a gente fechar realmente o projeto. Nesse primeiro semestre nós fomos todos resolver o fundamental, que é a base, que é o terreno. Resolvido o terreno, partimos para fazer o projeto, agora estamos voltando para ter a segunda reunião já apresentando o projeto. Então, fechando hoje todas as coisas, a gente volta, termina o projeto e dá entrada na Caixa Econômica. Doutora Emília, e sobre essas casas do projeto Maris? A gente recebe muitas informações, inclusive informações negativas, que tem casas que tem problemas nas estruturas, nos esgotos. Como é que está essa situação? A senhora está ciente desse problema? Olha, aqui esse conjunto de Sousa é um conjunto muito problemático. Quando eu assumi a gestão da CEAP em 2011, esse conjunto estava ali parado. Foi assinado em 2004, então eu assumo sete anos depois. Muitas obras feitas e um problema grande. Tivemos uma empresa que também demorou, não respondeu. Os preços completamente defasados. O Estado teve que entrar quase com tudo, porque o dinheiro originalmente, assinado em 2004, não servia, não dava mais. Então, quando nós terminamos de corrigir todos os problemas da casa, que entregamos uma parte do conjunto, ao ligar a água, aqueles canos que estavam enterrados, estourou completamente, porque estavam ressecados, não sei quantos anos, e nós não tínhamos como saber. Tínhamos feito o teste, mas teste com pouca água. Quando foi a todo vapor, foi que estourou todo o processo de água e também com problema com o processo de esgotamento sanitário. Então, nós tivemos que refazer tudo. E refazer é muito mais difícil, mais caro, mais trabalhoso do que fazer. Então, nós herdamos isso aí. É mais difícil mesmo, por exemplo, o outro conjunto que foi junto com a Prefeitura, o Sousa 1, nós começamos, depois fizemos assim que nós assumimos, entregamos e o conjunto já está ali, né? Esse é o problema de a gente erradar problemas de obras simplesmente abandonadas há não sei quantos anos. Previsão de mais casas, ou seja, entrega de casas para a Sousa. Esse conjunto problemático, nós estamos terminando de resolver todos os problemas e vamos entregar as últimas casas mesmo. Então, resolve de vez essa herança ruim, né? E aqui para a Sousa, nós estamos esperando só a autorização do federal lá de Brasília para assinarmos o Sousa 2, em parceria com o governo federal, governo estadual, governo municipal. A segunda etapa aqui de Sousa são 396, porque já houve a primeira etapa. Então, a gente vai cumprir o nosso compromisso Sousa e Cajazeiras. O que a gente tinha se comprometido ao começar a SEAP está sendo rigorosamente cumprido.